Olá pessoal, galera, bom dia, bom dia a todos. Espero que todos estejam bem. Aqui começa a nossa aula de informática, nosso primeiro vídeo aula. Nesse vídeo aula a gente vai estar falando um pouco diferente do que a gente veio fazendo nas duas últimas semanas e hoje a gente vai falar de uma coisa bem maneira, bem suave, tá bom? Depois desse vídeo, né, eu vou deixar um link do YouTube abaixo desse vídeo, de uma contação de história, tá bom? E nessa contação de história, você é aluno, aluna, com o papai, com a mamãe, vai ver nesse vídeo que é uma contação de história, o leão e o rato, e através dessa história você vai ter que elaborar um desenho no pente. Isso, e o que que, qual o objetivo desse trabalho na aula de informática no pente? O objetivo é a melhoria da coordenação motora do aluno e da aluna. Então, o aluno e aluna trabalhando esses desenhos no pente, ele melhora cada vez mais a coordenação motora. Ele conhece também mais o pente, porque o pente ele não só um programa, um software de desenho, mas ele vai muito além do que isso. Ele tem várias ferramentas que desenvolvem a aprendizagem do aluno. Então, é isso. Então, hoje nossa atividade é essa. Eu vou deixar um link abaixo desse vídeo que eu tô fazendo agora, e esse vídeo é uma contação de história, e o nome dessa história é o leão e o rato. Então, novamente, eu vou estar repetindo, você deverá fazer, você é aluno e aluna, deverá fazer um desenho no pente, em cima dessa contação de história. Então, você vai ver essa história no YouTube, você vai pegar a parte que você mais gostou, ok? Então, qual é a parte que você vai mais gostar da história? Ah, eu gostei dessa história, dessa parte aqui. Então, você vai lembrar da parte que você mais gostou e vai desenhar no pente, ok, gente? Então, é isso. Qualquer dúvida, é só chamar, ok? Espero que tenham gostado, espero que todos estejam bem, se cuidem e até o próximo vídeo aula.